A dica de hoje é sobre um exercício muito comum nas aulas de canto Sobre o chamado Boca Kilsa O Boca Kilsa pode ser feito de duas maneiras principais O Boca Kilsa com M de Maria e o Boca Kilsa com N de Navio O N de Navio vai gerar uma vibração no cinturão de brilho superior E o M de Maria vai gerar uma vibração no cinturão médio Quando eu for cantar, quando eu for tentar aplicar a técnica em alguma música Eu vou sempre pensar que eu tenho que colocar minha voz ou no cinturão superior ou no cinturão médio Evitando que a minha voz vibre na garganta Então quando eu faço o Boca Kilsa eu posso fazer o Boca Kilsa em uma frase musical Ou até mesmo num vocalize E transformar aquela vibração que eu saio do M de Maria no cinturão médio Ou do N de Navio no cinturão superior para alguma música Então por exemplo, se eu estou aqui fazendo uma escala de Dó maior E eu quero fazer uma sonoridade no cinturão médio Eu parto do som do M de Maria Se eu quero uma sonoridade do cinturão alto Eu parto do N de Navio Pegando da nota isolada, a gente pode pensar assim M de Maria para o I E o N de Navio para o I Então sempre eu vou tentar usar uma dessas duas vibrações primordiais quando eu estou cantando Ao invés de deixar minha voz na garganta Se você gostou da dica de hoje, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal Tchau Tchau